A Polícia Federal apreendeu hoje 785 quilos de cocaína em uma casa na serra. Um casal foi detido. O homem de 54 anos e a mulher de 34 alugaram um imóvel para preparação e estocagem da carga ilegal que seria inserida em cascos de navios em portos capixabas. Os cargueiros escolhidos, que a portariam no Espírito Santo, seguiriam direto para a Europa. A droga estava dividida em 23 pacotes. O casal será autuado em flagrante por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça. Agora, a Polícia Federal segue investigando para identificar outros envolvidos.